O Corpo de Bombeiros capturou nessa quarta-feira uma jiboia no bairro Santa Rita em Governador Vardaz. Nossa, Deus do céu. Aí lá vem o jarão falar onde é que soltou. Quer ver? Os militares foram acionados e quando chegaram no local, algumas pessoas tinham colocado o animal em uma caixa de papelão. Com o auxílio de EPIs, que são aqueles equipamentos próprios de prevenção, os bombeiros colocaram a serpente em um recipiente plástico e em seguida foram até a zona rural. Onde a jiboia foi solta no seu habitat natural? Ô jarão, pergunta a produção. Onde é que funciona esse habitat natural? Onde é que é esse lugar aí? Porque toda... Aqui, rotatório. O que? Toda hora que ele vai falar que pega isso aí, o jarão fala. Soltou na rotatória lá? O que? Pé de casa, é. Deve estar cheio de jiboia. Os créditos. É serpente, esses bichos aí eu não gosto não. Misericórdia. Estava na rua normal ali no Santa Rita, jarão? É, porque o rio doce passa lá no Santa Rita também, né? Esse bicho eu acho que vem na água também, né? Misericórdia. É. Nossa senhora. Misericórdia.